É um milagre de Deus, é um milagre mesmo, meu filho está vivo. A gente vai contar agora a história de um milagre que aconteceu em Extrema. O Vítor, um menininho de 10 anos, ele estava afogado e segundo a mãe, ele ficou praticamente morto, quando foi salvo, depois de ter uma parada cardiorrespiratória. A família estava comemorando o casamento de uma das filhas dela, que foi em Extrema, mas eles moram em São Paulo e no meio dessa festa no sítio acabou que vocês passaram por esse momento infelizmente trágico, né Keila? Sim, sim, foi terrorizante. É uma cena que eu não desejo pra mãe nenhuma, tá? A gente saiu do casamento, foi lá pra esse sítio, a gente estava lá distraindo, arrumando as mesas lá, eles foram pra piscina, ficou lá brincando, a gente distraído lá, depois meu irmão estava lá na piscina com ele, meu irmão voltou com o pequenininho dele pra secar ele, que ele estava molhadinho com a fraldinha encharcada e meu irmão sentou lá e ficou conversando comigo. E ele deixou a filhinha dele lá na piscina também. Só que depois, passaram uns minutos, ela veio falar, o Vítor está afogando. Como o Vítor tem essas brincadeiras de piscina que eu já sei, eu não dei credibilidade pra ele, pra o que ela estava falando. Vem gente gritar, o Vítor está afogando. Aí, eu já tirei o sapato do pé, que eu estava de sapato arrumado pra um almoço de casamento. Quando eu vi lá, ele já estava pro lado de fora da piscina, roxo, roxo, sem vida. Eu só caí em cima dele, né? Comecei a fazer as compressões nele, pedindo a Deus, meu Deus, não leva meu filho. Salva meu filho. Não é agora, não leva meu filho agora, eu te peço, não leva meu filho. Fui fazendo compressão nele, né? Eu já tenho, já as manobras de fazer. É que você falou que você é técnico de enfermagem, trabalha no hospital, por isso sabia todo o procedimento de socorro. Sim, sou técnico de enfermagem, trabalho no hospital lá em São Paulo. Então, a gente já tem o primeiro atendimento. Inclusive, tem um rapaz também que eu quero agradecer, ele tirou meu filho lá do fundo da piscina. Meu filho ficou quatro minutos e meio, por aí, lá dentro do fundo da piscina. Na hora que tirou ele, o cara me ajudou também a reanimar ele, fazer respiração boca a boca. Eu só parei quando eu vi que ele começou a sair um pouquinho de secreção no nariz, um pouquinho de água, e eu implorava para chamar o pronto-socorro, o socorro, o socorro, ligado para o SAMU. Aí, quando eu vi que ele voltou um pouco, eu falei para o meu irmão, coloque ele no carro e vamos levar. Porque nesse período, né, o prazo é muito longo. Aí, a gente estava indo a caminho, né, do pronto-socorro de extrema, encontramos com o SAMU, já dois corpos de bombeiro, que eu peguei, nós abriu a porta do carro, falou, meu filho está aqui dentro, e esse pegou e já levou para dentro do SAMU. Aí, eu não sei se entubou ele lá dentro ou se foi lá no pronto-socorro, entendeu? Mas ele já chegou em outra parada lá também, lá no SAMU, lá já. Esse afogamento aconteceu logo depois da uma da tarde do último sábado. Desde então, o Vitor está internado na UTI aqui do Hospital das Clínicas Samuel Alibani, de Pouso Alegre, para onde ele foi trazido ainda no sábado. Ele chegou a ser entubado no dia, e qual o quadro de saúde dele agora? Ele foi entubado no sábado, não sei se dizer se foi dentro do SAMU, ou segurando o pronto-socorro de extrema. Tirou o tubo dele ontem, graças a Deus, a primeira tomografia dele não deu lesão. Os médicos estavam achando que ele ia ficar com sequela. A médica lá do pronto-socorro, o pessoal atendeu o Vitor super bem, já falou comigo, mas você está preparada? As coisas que vão vir, eu falei, estou. Mas Deus é maravilhoso. Deus tem um propósito na minha vida, na vida do meu filho, e eu sei que não vai ficar sequela nenhuma nele. A primeira tomografia dele não deu sequela nenhuma na lesão do cérebro dele. O pulmão dele está bom, só pegou uma pneumonia devido à água da piscina, que tem cloro, tem um monte de coisa. Ele está consciente? Está consciente, está querendo ir embora para casa, mas ele está no antibiótico do pulmão. Já tirou sonda dele, já tirou o catéter, ele não está usando o catéter mais, ficou a noite toda sem o catéter, reagiu bem, sabe? Ele está... Tem previsão de alta já do Vitor? Ele está aguardando vaga agora para a enfermaria, teve alta da UTI hoje. Está aguardando vaga, está cheio ainda, vou esperar sair vaga para ele descer para a enfermaria, de lá a gente vai para casa. Qual que é o recado que você deixa para os pais, quando forem em algum local, onde tiver também piscina, ou locais aí com água próxima com risco de afogamento? O que eu aconselho para as mães é, não sai de perto dos seus filhos não, fica lá. Você quer levar? Leva, mas não sai de perto. Fica lá, de olho mesmo, não sai de perto dos seus filhos. Fica lá, colada com ele. Nem que você enjoa de ficar lá perto da piscina. Eu podia ter feito isso com o meu filho, onde ele não estaria aqui, se eu tivesse ficado lá perto dele. Ele tem essas manias de correr sozinho. Mães, cuidado, fica do lado do seu filho, não sai de perto. Mas é o que você falou, todo momento você estava lá do lado. Foi um descuido momentâneo que acabou tendo, infelizmente, esse caso do afogamento. Sim, infelizmente, um descuido dessa tragédia, né? Se eu tivesse ficado lá perto dele, não tinha acontecido isso. Muito obrigada. A gente está aqui torcendo também pela recuperação do Vitor e de toda a família, que ele tem cinco filhos. O Vitor, além da filha que estava casando, eram os dois únicos, então, que estavam lá em extrema. E agora torcei colocar ainda as orações para que ele se recupere o quanto antes. E, como disse ela, sem sequelas. Porque parte desse milagre já é ele ter sobrevivido.